Música Não importa qual é o de santo Tens amado de Jesus Pense um pouco nesse instante No poder de sua cruz Seu amor não tem limites Não tem longe como razão Seu olhar é um convite Pra sentar o seu perdão Hoje é um dia de paz Não, não fores para trás Se teu coração vai Não importa qual é o de santo Só Jesus te ouve assim Lá na cruz em ti pensou Tu és tudo para mim Bem pelo filho a quem estou Música 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 Música